alô minha galerinha do meu canal e hoje eu vou falar sobre a festa agarra beija black night no cube é dependente dia 21 de setembro turitama pernambuco atrações frank e daniel pedro elix araújo todo mundo é pai de preto ou branco de preto é branco paz e amor atrações frank daniel pedro elix araújo alex elex araújo agarra e beija black night essa é a festa galera de você beijar de arrumar esquema vamos lá quer mandar um abraço para ro para anderson rogero produções e evento e para toda galera da acaín produção e evento dia 21 de setembro no cubi é dependente turitama pernambuco toda a galera do de raça vip já está marcando presença lá tamo junto eu quero mandar um abraço para toda galera é isso agarra beija black night todo mundo se você quer armar um esquema quer beijar essa rafa é a festa viu essa festa raiva bar atrações frank e daniel pedro elix araújo elix araújo redação anderson rogero e acaín produções se você gostou deixe joinha até o próximo vídeo valeu tamo junto todo mundo é pai de preto ou branco paz e amor e aí e aí e aí e aí